Aí, bonde do LG vai dar um baque, hein? Ponta a ponta no morrão do Dendê Pode baquear, pode baquear, Pinheiro, Luka, Dendê, Acari e Camara Pode baquear, pode baquear, Pinheiro, Luka, Dendê, Acari e Camara Aí, bonde do LG vai dar um baque, hein? Ponta a ponta no morrão do Dendê E aí, dois pés do Dendê? É só tomo pro coça, moleque doce Pode baquear, pode baquear, Pinheiro, Luka, Dendê, Acari e Camara Considerado o coração da ilha do governador Dendê terceiro, puro, muita paz pro morador Dendê terceiro, puro, muita paz pro morador Aí, bonde do LG vai dar um baque, hein? Pode baquear Aí, bonde do LG vai dar um baque, hein? Ponta a ponta no morrão do Dendê Aí, bonde do LG vai dar um baque Pode baquear Pode baquear, pode baquear, Pinheiro, Luka, Dendê, Acari e Camara Aí, bonde do LG vai dar um baque, hein? Ponta a ponta no morrão do Dendê Pode baquear